Algo muito ruim pode estar programado para acontecer durante o governo Trump, por isso eles já escolheram a Kamala Harris para ser derrotada por ele, substituindo o Joe Biden. Claro que estamos falando apenas de uma especulação, mas perceba como essa situação é realmente atípica e estranha. O Trump já passou por um conjunto de três tentativas contra a vida dele, inclusive uma dessas todo mundo viu, foi aquele momento que houve o disparo e apenas acertou a orelha dele, e daí ele surgiu vitorioso no meio dos seguranças. E a Kamala Harris entrou meio que aos 45 do segundo tempo, e isso ocorreu pelo fato de que o Joe Biden mostrou vários sinais que não estava psicologicamente saudável. Ele cometeu vários deslizes durante suas falas, demorava muito para completar raciocínio, às vezes nem conseguia completar a frase, começava a dizer uma coisa, terminava dizendo outra, trocava o nome das pessoas, que é algo que é compreensível. Ele é uma pessoa já de idade avançada, às vezes tem muita coisa na cabeça para resolver, acaba se perdendo mesmo, mas para ser líder da nação economicamente mais poderosa, ou pelo menos uma das mais do mundo, é uma coisa um tanto preocupante. Então se ele já está assim como presidente, nesse exato momento, será que esse quadro dele não vai piorar para os próximos quatro ou cinco anos? É realmente algo preocupante. A mídia tentou esconder de toda forma, os jornalistas evitavam tocar no assunto, mas a instabilidade mental do Joe Biden estava muito evidente. Foi nesse momento em que a Kamala Harris decidiu seguir com a candidatura, só que a situação ficou ainda mais estranha. Primeiro porque muitos acreditavam que ela poderia ser uma pessoa que poderia destronar o Trump, poderia bater de frente com ele, só que os discursos que ela apresenta nunca foram assim tão agradáveis. Claro que, não estou falando que chega no nível da Dilma que a gente tinha aqui no Brasil, ou dos discursos atuais do Lula, ou então mostrava algum sinal de instabilidade. Ela realmente não tem um discurso tão bom, não tem palavras tão adequadas assim, e isso desagradou muita gente da própria esquerda americana. E no fim das contas, ela começou a ter também dificuldade para encontrar um candidato a vice. Ela chamou, antes de ser o vice atual, ela chamou umas quatro, cinco pessoas e todos recusando. Isso porque, historicamente, nos Estados Unidos, quem perde uma disputa presidencial, com exceção do Trump, Trump é realmente uma exceção, mas quem perde, o partido nem aceita a pessoa concorrer de novo. Então, uma dessas pessoas que aceitasse ser o seu vice, que já estava percebendo que ela estava sendo levantada para perder, ou pelo menos não tinha chance de ganhar, eles começaram a perceber essa situação e pensaram, Poxa, eu não vou me queimar por conta disso, porque se eu entro como vice agora, e daí perco a eleição junto com a Kamala Harris, se eu quiser ser presidente amanhã ou depois, ou mesmo vice-presidente amanhã ou depois, eu não vou conseguir me candidatar de novo. Então, eu não vou me queimar nessa, porque a Kamala Harris não vai ganhar. Agora, seja de forma proposital ou não, o pessoal meio que já estava percebendo que ela ia perder. Só que algo que realmente é muito estranho é que o Partido Democratas, a esquerda norte-americana, eles não são burros, eles já perceberam, ou já sabiam, no mínimo, que a Kamala Harris não teria chances de vencer, e o Trump, ele meio que está ganhando esse jogo de uma forma muito fácil. A gente pode pegar o próprio exemplo da campanha que ele fez no McDonald's, em que ele praticamente não gastou dinheiro nenhum ali, foi no McDonald's, fez uns atendimentos, e gravou vídeo, isso repercutiu no mundo todo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Só que daí você fala assim, ah, mas a esquerda contestou isso. Então, eles contestaram, mas de uma maneira muito burra. Em primeiro momento, vieram falar, não, aquele atendimento lá é falso. É óbvio que isso daí é um atendimento falso, é óbvio que aquilo lá foi encenado. O Trump sofreu três atentados contra a vida dele, ele não ia simplesmente aparecer na janelinha do Mac e avisar o mundo todo que ele está lá na janelinha do Mac, né, para alguém de longe tentar alguma coisa contra ele novamente. Então, obviamente, aquilo lá foi tudo encenado. Talvez as pessoas que estiveram lá passando não ensinaram palavra por palavra, não estou falando que é um negócio, um discurso certinho e tudo, mas meio que o pessoal fez aquilo para ser uma campanha midiática, para bater de frente com a Kamala Harris, que havia dito que trabalhou no McDonald's, teve uma infância difícil, foi crescendo na vida aos poucos, e o próprio McDonald's disse que ela, na verdade, não tinha nem trabalhado lá. Aí depois surgiu a história, logo em seguida desse trabalho do Trump, que cerca de 49 pessoas nos Estados Unidos passaram mal após comer o lanche quarteirão. Eles tiveram uma intoxicação alimentar, só que se você for ver, para o tamanho dos Estados Unidos versus a quantidade de McDonald's que existe no país todo, você ter 49 pessoas que tiveram diarreia, enfim, contraíram alguma coisa comendo um lanche do Mac, não é um número tão grande assim. Tanto é que a própria órgão regulamentador do país foi analisar essa situação e realmente viu que não achou nada demais, eles desconfiaram que tinha uma bactéria na cebola usada no lanche, depois de analisar bastante, autorizaram o McDonald's a voltar a vender o lanche quarteirão e não concluíram nada. Ou seja, a forma como a esquerda está atuando para tentar combater o Donald Trump é muito mais fraca, muito mais simplista do que tudo aquilo que eles já fizeram no passado, o que está levando muitas pessoas a desconfiar dessa história. E já começa a se levantar hipóteses, como por exemplo, o fato de, assim que o Trump assumir, ou durante o período de seu comando no governo dos Estados Unidos, algo, uma grande crise de alguma determinada área pode vir, talvez igual, talvez maior a crise sanitária que a gente teve lá em 2020, do negócio relacionado ao... O pessoal fala do vírus chinês, mas não é bem isso, mas enfim. O pessoal acredita que algo está sendo planejado, ou no mínimo algo foi previsto para acontecer durante esse período e eles decidiram justamente jogar isso no colo do Trump, porque sabem que não apenas ele, ou a Kamala Harris, ou quem estivesse lá, não iam ter como conter isso tudo e, por consequência, qualquer pessoa que estivesse presidindo, fosse o presidente dos Estados Unidos naquele momento, não conseguiria lidar bem com o assunto. E como a esquerda, ela domina a grande mídia, domina o jornalismo e domina também, lá nos Estados Unidos, principalmente as redes sociais, em sua grande parte, eles simplesmente jogariam toda a culpa do ocorrido no Trump e isso iria desmoralizar, descredibilizar não só o Trump, mas seus apoiadores e o Partido Republicanos como um todo, o que traria a volta do Partido Democrata de uma maneira muito mais forte do que antes. Então, comente o que você acha a respeito disso, faz sentido, não faz? Se inscreva no canal também, ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo e deixe um like no vídeo para ajudar no nosso crescimento do canal Liberdade do Brasil. Muito obrigado e até mais!